A fuga de Davi, perseguida por seu filho Absalão, é uma tragédia nacional que descreve explicitamente a consequência do pecado de Davi com Batseba. Este relato nos ensina os resultados reais de uma vida que busca se submeter à vontade de Deus. Depois dos cinco anos sem ter visto Davi, Absalão não estava arrependido de mandar matar o seu irmão Amnon. A explicação para esta afirmação de inocência só é possível devido à convicção de Absalão de que a morte de seu irmão foi um julgamento justo por ter desonrado a sua irmã Tamar. Embora essa vingança tenha sido na realidade mais um crime, A passividade de Davi diante deste crime não pode ser negligenciada na história. Infelizmente, essa passividade era na realidade o resultado da falta de autoridade, já que ele mesmo não conseguia superar a culpa de seu pecado. Os laços de culpa são com certeza profundos. Absalão, ao ser reinserido na corte e movido pelo rancor e desejo de poder, planejou e tomou a decisão de derrubar seu pai do trono de Israel. Ele começou conquistando o povo com paciência e astúcia. Durante quatro anos, ele se aproximou daqueles que vieram ao julgamento de Davi e apresentou seu pai como alguém que não os escutaria. E, por sua vez, se apresentou como um juiz melhor que o rei Davi. Depois de um trabalho constante de difamação e populismo, de acordo com o seu plano, ele apresentou a Davi seu desejo de ir a Hebron para cumprir um voto feito ao Senhor e oferecer sacrifícios ali. Hebron foi um lugar importante, pois foi o primeiro lugar do qual Davi reinou por sete anos antes de ser rei de todo Israel. Tocado pela aparente devoção religiosa de seu filho, Davi atendeu a seu pedido. Em Hebron, Absalão consolidou seu plano e se proclamou rei com a simpatia de muitos. Com um grande e importante grupo de seguidores e aliados, marchou em direção a Jerusalém. Depois da decepção e com um profunda dor, Davi é forçado a fugir com seus homens mais leais. Entre os aliados de Absalão, a Bíblia destaca Aitofel. Ele era um estrategista militar e um dos conselheiros de Davi, mas era avô de Batseba e parece ter sido movido por um desejo de vingança. Sem dúvida, o pecado cometido por Davi, embora perdoado por Deus, teve grandes consequências. Mesmo que o arrependimento de Davi não o livrasse das consequências devastadoras de seu pecado, sua reação diante das adversidades mostrou que uma vida de constante busca do favor de Deus, do favor do céu, lhe concedeu mais do que o pecado havia tirado. Uma atitude de total confiança e de total dependência de Deus. É assim que devemos ser. Muitas vezes, ao sermos perdoados por Deus, as consequências naturais do nosso erro continuam. O que devemos fazer? Confiar em Deus, demonstrar submissão e demonstrar humildade. Dessa forma, a graça de Deus sempre vai nos alcançar. Um ótimo dia para você e sua família. Música 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 Amém.